Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí da equipe do Eu Sou Android E dessa vez continuando a série Como Editar uma ROM para o meu Android Vamos mostrar aí pra vocês como fazer um boot animation para a sua ROM Beleza, primeiro eu vou mostrar como que se faz os programas que eu vou usar E depois eu mostro, explico tudo certinho como que tem que ficar ali dentro E qual que é o procedimento para você trocar dentro da ROM Beleza, o programa que eu vou usar inicialmente é esse daqui, o punch.net Vou abrir ele aqui, quem quiser usar Photoshop, o punch, dá pra fazer, entendeu? Eu vou usar esse daqui que ele é bem simples também, bem tranquilo pra fazer E não exige praticamente nada do teu computador Galera, peço desculpa só se ficar um barulhinho, um ruído aqui Deve ser o... as ventoinhas do meu PC ali, então nem dá bola Tá, aqui quando você abre o punch.net você pode vir aqui, novo Vamos fazer esse procedimento Eu vou fazer aqui Eu vou fazer para o meu aparelho, 540 Que é o Motorola Razer, por 960 Ó, tá vendo? Esse é o modelo que vocês tem que ver aqui Tudo bem, vocês vão fazer para o Galaxy 5 Beleza, sempre galera, só coloquem aqui, ó Vamos redimensionar isso daqui Vocês vão colocar primeiro a menor largura em cima No caso, 240 Por 320 Opa E desmarquem aqui essa... manter taxa de proporção, tá? 240 por 320 Beleza, ó E aqui é só apertar o CTRL, rolar o mouse Vocês vão ver a modificação aqui O tamanho do boot animation depende do celular de cada um No caso do... do meu Motorola Razer, 540 por 960 Que é a resolução da tela Galaxy 5 é 320 Tem que iniciar ali 240 por 320 Sempre nesse padrão Veja ali qual que é a resolução do teu aparelho Né? Se você não sabe como que é Tem uma opção Que é o AnTuTu Benchmark Ali dentro do... dele ele mostra ali como que funciona Mas depois eu posso explicar isso também Para ficar bem tranquilo aí para vocês Né? Então aqui Vocês vão usar um pouquinho da criatividade de vocês Né? Deixa eu até usar aqui Eu não vou fazer nada muito específico Para não dificultar Muita situação Eu vou pegar isso daqui Vou escrever aqui Vamos ver Eu sou Android E vocês formatem Como quiser Tá? Vocês podem ir aqui Vamos ver Ferramenta de seleção Eu não sou a melhor pessoa Para formatar isso daqui Eu demoro um pouquinho Né? Mas Ó Aqui vocês podem ajustar Tamanho Vamos ver aqui Texto Em si Não Aqui agora Vamos ver qual que é a cor Que nós vamos selecionar Eu vou Só um pouquinho aqui Eu vou apagar isso daqui Faz o seguinte Primeiro vocês escolhem a cor Né? Vamos escolher uma cor aqui Para pintar o fundo ali Escolher assim Azulzinho aqui Que tal? Beleza Essa vai ser a cor Que vai ficar ali no fundo Aqui agora Vamos colocar Um textinho em vermelho Sei lá Verde E vocês coloquem o texto Que quiser Nas fontes Que quiserem Então é bem Bem tranquilo Eu vou usar essa fonte aqui Acho que vai ficar bacana Acho que ele me cortou Eu não entendi o porquê Sem querer eu cliquei em outro lugar ali Vamos escrever aqui Eu sou Android Beleza Esse vai ser O estilo que vai aparecer ali Vocês podem também Ir mudando a fonte aqui Né? Mudar o tamanho Se quiser 20 e tal Isso é De vocês Tá? Então eu vou deixar aqui E o que que acontece agora Pra criar um boot animation Vocês tem que salvar É Uma sequência de fotos Então vocês vão Vou voltar aqui na minha área de trabalho Vou criar aqui duas pastinhas Né? Vou criar aqui Uma pasta chamada Parte Tudo minúsculo Tá? Parte Zero Né? Igual tá aqui ó Igual eu fiz aqui E parte O que que é isso? Mas Por que isso? Isso aqui a gente tem que salvar E ele vai definir Cada parte do Do boot animation Da ROM Uma parte vai ficar É Ali Inicial E a outra Depois de um determinado tempo É a parte que vai ficar Até O celular Iniciar A ROM No caso Beleza Então agora Você vem aqui em salvar como Vamos definir que essa vai ser a parte inicial Você vai vir aqui Salvar como Escolhe lá a primeira pasta Que é a parte zero E Beleza Aqui o nome Coloquem assim 001 Beleza E dá ok Certo? Aquela parte ali Final Eu nem modifiquei nada A partir daí Você vai selecionar Pelo menos Umas Dez fotos Ali Uns dez Imagens iguais Para ficar No boot animation Ctrl Shift Opa Deixa eu ver aqui Ó Ctrl Shift S Só os atalhos Que eu prefiro usar eles Que são mais rápidos Ctrl Shift S E vai mudando aqui 02 Ok Ctrl Shift S Vou fazer isso aqui Umas Umas Dez vezes Tá? Eu não vou fazer aqui no vídeo Para não prolongar E ficar mais tranquilo Ó Ctrl Shift S Se você quiser fazer menor Também dá Aqui vocês vão personalizar Do jeito que quiser Com a fonte que quiser Se quiserem colocar uma imagem Também tem como É só ir colocando ali No lugar onde eu escrevi Vocês coloquem Beleza galera Vamos voltar aqui Dentro dessa pasta Vocês vão ver que ela tem Ali cinco imagens iguais Tem que manter Essa sequência Ó 01 02 03 Então pode dar 03 E agora eu vou colocar o nome Não Não vai rolar Vai dar errado Porque ele não vai Seguir aquela sequência Beleza E aqui agora Vamos fazer o seguinte Eu vou Fazer mais um texto Normal assim Só mostrando aqui Para vocês Tutoriais Não com essa fonte Que ficou terrível E não com essa cor Você pode mudar Você pode mudar a cor Vamos mudar a fonte Aqui também Vamos usar essa fonte Bonita aqui Tá Aqui você pode arrastar Colocar embaixo Em cima Onde quiser Tá Eu acho que eu tenho Aqui também Deixa eu ver Não Então não vai Beleza Até aqui Tudo certo Você vai definir A segunda parte Do seu boot animation Então vai ser Vamos definir Que será isso daqui Vou colocar mais um textinho Aqui Vamos colocar aqui Uma outra cor Vá Isso daqui Bem vindo Beleza Você vai selecionar Vai dimensionar Onde que ele vai ficar O tamanho Vamos definir Que esse vai ser maior Tá Aqui você pode fazer A alteração Como você quiser Dentro da imagem Tá Isso não vai Interferir inicialmente Vou aqui mudar Também a fonte Vamos sei lá Escolher uma fonte Um pouquinho diferente Acho que eu tenho Uma fonte bem bacana Aqui Só não acho ela agora Essa Doa Angry Birds Aqui Beleza Você vai colocar aqui O som da sua Home E vai fazer aquele Processinho Ctrl Shift S Só um atalho Tá Vocês vão lá No salvar Como Tudo certo Agora nós vamos salvar Dentro da segunda parte Que é A parte 1 Beleza Vocês terminaram Aqui na parte Parte 0 O 005 Ele tem que dar continuidade 006 Agora Tá E aqui Beleza Ok E o mesmo procedimento Para os vários Outros 007 James Bond 008 Vamos só criar Uma sequência De imagens Isso você vai Ver ali Depois Ctrl Shift S 009 Esse vai ser Essa vai ser a parte Que vai ficar ali Enquanto o seu aparelho Tá Carregando Né E 0 10 Aqui Tá Essa sequência Fechou Beleza Terminado Essa edição Pelo Pointnet Que nós fizemos Aqui Eu já falei Que pode ser Em outro Também Não tem problema Tá Aqui Eu até Já deixei Pronto Aqui Para ser Mais rápido Né O Desc O arquivo Desc O que Que é Esse arquivo Desc Você vai Criar Ele Né Uma Vou até Vamos criar Aqui um novo Né Eu vou deixar Esse aqui Do lado Para vocês Verem Como que é Feito Também Ó Vocês vão Inicialmente Ali 240 Espaço 320 Que é A resolução Que nós usamos Para criar O boot Animation Ou seja Aqui É a resolução Da sua tela 240 Por 320 Tá Mas Se for outra Beleza Só mudar Aqui 540 Por 960 Que é a resolução Do meu Tá Mas Assim galera Prestem muita atenção Se você Criou uma imagem Em 320 Por 240 Ou 240 Por 320 Não vai Colocar outra coisa Aqui Eu não sei isso Então 340 240 Por 320 Né Esse 15 O que que é É a quantidade De frames Por segundo O tempo que Você vai ver A imagem girando Ali Quantos Frames Por segundo Né Ele vai Aparecer Ali Então vamos Colocar 15 Que é uma É Bem É o normal De todos De todos Os aparelhos Vai rodar Perfeitamente Existem como Fazer algumas Modificações Mas Não é o correto Então esse P1 Quer dizer A parte inicial 1 Espaço 0 E você vai escrever Aqui Parte Qual que é a parte inicial A parte 0 Da sua Do seu boot animation Aqui P0 Opa O espaço 0 Barra 0 Barra não Falei P0 Barra 0 Mas é Espaço 0 E escrever aqui Parte 1 Tá ok Aqui galera Vocês vão dar Um enter Que é para ele criar Essa nova linha Aqui Por que essa nova linha É só para dar um espaço E criar Essa Essa Circunferência Digamos assim Esse espaço Para A programação Da ROM Então agora Vocês vão salvar Simplesmente salvo Aqui eu criei Um novo Vou voltar Esse aqui Para dentro Eu tinha criado Um novo documento Vocês basta Dar um F2 E renomear Para Desk Beleza Feito isso Aqui Já temos Praticamente Tudo Da nossa Do nosso Boot animation Vocês vão selecionar Como eu já falei Ali no início Do No primeiro vídeo Ali De como editar O marrom Vocês Instalassem O Linhar Vocês vão selecionar Aqui esses três E vão Adicionar Para arquivo Qual que é o nome Que nós temos Que colocar aqui Exatamente Boot Animation Tá Por que Boot animation Sim Esse é o arquivo Padrão Que você tem que Substituir Lá dentro Da sua Home Então Boot animation Animation .zip Em formato Aqui Vocês podem deixar Em armazenar Ele vai ser Uma forma Bem tranquila De rodar ele Então aqui Feito isso Boot animation .zip Não mudem mais nada E dê Ok Beleza Ele criou rapidinho Porque O tamanho Das imagens É bem tranquilo Agora vocês Vão abrir Isso daqui E vão ver Que está ali Parte 1 Aqui é uma parte Bem importante Quando vocês criam Ele provavelmente Vai ter esses Thumbs .db ali Vocês Excluam ele Ele não pode ficar Ele não pode ficar ali Se ele estiver ali Não vai dar certo O teu boot animation Então Tubs .d Então aqui Estão os três Arquivos Os três arquivos Aqui dentro E está feito O seu boot Animation Aqui está o boot Animation Que nós criamos A parte 0 Parte 1 E todos os procedimentos Claro galera Vocês podem usar Uma diversidade De programas Para fazer Esse processo Pode ser Photoshop Pode ser O Puntnet Pode ser O próprio Punt do Windows Dá para fazer também Então o PowerPoint Se vocês quiserem Dá para usar Dá para fazer Por ele Então Esse é um método Bem fácil Bem tranquilo De usar E criar Um boot Animation Para a sua ROM Tá Eu criei esse boot Animation Mas eu não sei Onde que eu vou Colocar ele Então é o seguinte Você vai abrir A sua ROM Eu estou Com essa ROM Aberta aqui Que foi a que nós Usamos para Editar ela Aqui Vocês vão ver Dentro dela Depois de extrair Da ROM Você vai vir Em System Mídia Aqui Ele tem Não Opa Acho que eu não Coloquei no lugar certo Ah tá certo O que que acontece Com a minha ROM Ela tem Esse arquivo Do boot Animation Ele tem que ficar Aqui dentro Tá System Mídia E ele dentro Tem o boot Animation Eu excluí Na minha ROM Porque eu não queria Simplesmente não queria Mas ele vai ficar Aqui dentro Tá ok Então Ele vai ficar Lá no caminho System Mídia E aqui dentro O boot Animation Que é a parte Da sua ROM Belezinha galera Eu gostaria de agradecer Aqui ao Rafael Batista É um grande parceiro Que me ajudou Ele que me ensinou A fazer Esse boot Animation Dessa forma Bem fácil Que foi Depois eu fui Ajustando Mas ele que me ajudou Bastante Então Rafael Batista Fontão Muito obrigado E galera Não se esqueçam Se gostou do vídeo Continua acompanhando A nossa série Vai ter muito mais vídeos Não se esqueçam De comentar Os vídeos Avaliar Isso é muito importante Para nós Vou deixar aí Embaixo Facebook Twitter Para quem quiser Acompanhar Perguntar Belezinha galera Até a próxima Valeu Tchau